Oiê gente linda, tudo bem por aí? Esse é o trabalho que eu vou mostrar pra vocês hoje, uma trança com nós muito linda Ela fica maravilhosa e dá pra fazer numa franja, dá pra fazer com tiara de cabelo, num rabo de cavalo Aonde você quiser, use a sua imaginação Não se esqueça de se inscrever no canal, já deixa o seu like aqui embaixo e comente o que você quer aprender comigo E não sai daí não, que eu volto já já E não sai daí? E não sai daí? Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti